Música Companheiro, pelo que eu ouvi falar, assim conforme a lei, é de dia. Eu não vejo ninguém falando que é obrigado a usar à noite, não. Eu acho que é só de dia. Eu mesmo só estou usando de dia, à noite não anda apagado. Procurei nos livros aqui e à noite não precisa não, viu? É só de dia, mudou, mudou. Antigamente era à noite e de dia apagado. Agora é de dia aceso à noite apagado. Senão vai ser multado. Presta atenção. Música 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 Não, 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 não.